E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou o pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, para convocar uma sessão do Congresso para discutir a análise de medidas provisórias. Pacheco chegou a afirmar que é uma ordem cumprir a regra estabelecida pela Constituição. Não é isso, Paulo Lobão? Isso mesmo, Marcelo. Olha, o presidente da Câmara, dos deputados, Arthur Lira, chegou a enviar um ofício na semana passada para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo que esse tema seja debatido em plenário pelo Congresso Nacional, em conjunto aí, por deputados e senadores. Mas Rodrigo Pacheco negou esse pedido, disse que é indispensável, que é dispensável, na verdade, perdão, que é dispensável uma sessão plenária para debater esse tema, já que isso pode ser feito apenas por ofício, por se tratar de uma ordem constitucional. Rodrigo Pacheco chegou a dizer aí, numa demonstração de poder, que inclusive pode retomar as comissões mistas por um ato da presidência do Senado, numa canetada, né? A gente está vendo aí que é uma briga por poder, viu, Marcelo? E aí esse ato da presidência do Senado pode retomar as comissões mistas, que é por onde tramita as medidas provisórias. Esse rito, ele foi substituído, ele foi suspenso na pandemia de Covid-19 para dar mais agilidade nas medidas provisórias naquele momento de crise. Só que agora os senadores querem votar, querem voltar com o rito constitucional, que é as medidas provisórias passando pelas comissões mistas e passando também pelos plenários das duas casas. Agora, Arthur Lira quer manter o rito anterior, o rito que foi estabelecido na pandemia, porque dá mais poder à Câmara dos Deputados, dá mais poder aos deputados e também dá mais poder ao próprio Arthur Lira, porque ele fica aí com mais poder de negociação com o governo federal. Diante de todo esse impasse, os deputados chegaram a propor sugestões, mudanças nessa regra constitucional e entre as mudanças seria os deputados terem mais cadeiras que os senadores e terem mais prazo para discutir, deliberar essas medidas provisórias. Essas sugestões de mudanças não foram bem recebidas pelo Senado Federal. Enquanto isso, enquanto esse impasse todo está acontecendo dentro do Congresso Nacional, o governo federal optou por um acordo temporário para não prejudicar a tramitação das MPs, porque elas têm validade, muitas estão próximas de caducar e isso pode prejudicar muitas políticas do governo federal com relação ao país. Lira e Pacheco disseram então que eles podem priorizar quatro medidas provisórias que são mais importantes para o governo federal, tramitando em comissões mistas e depois disso eles vão decidir definir esse impasse de forma permanente e trazer uma solução definitiva. Entre os textos mais importantes para o governo do PT está a medida provisória que recria o Bolsa Família de R$ 600. A próxima semana vai ser bem agitada no Congresso Nacional por conta aí dessa questão das MPs. Marcelo. Sem dúvida, Paula Lobão, diretamente de Brasília ao vivo. Daqui a pouco ela retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Paula. Eu quero ouvir o Nelson Kobayashi para falar mais uma vez a respeito deste cenário, né Kobayashi? O presidente Lula está tendo o seu terceiro mandato, uma situação econômica totalmente diferente, aquela que ele herdou lá no passado, na sua primeira gestão, e um Congresso Nacional também totalmente diferente, com muito mais poder. E essa briga que a gente observa agora entre Lira e Pacheco, uma disputa interna, evidentemente que não interessa para nenhum brasileiro, é uma disputa política, aquilo que falávamos hoje, dia 1º de abril, não é mentira, mas até agora pouco fez o Congresso e é claro que isso vai de encontro aí às pretensões do presidente Lula na tramitação dos projetos lá e, em suma, a população vai ser prejudicada se nada acontecer, né Kobayashi? Sim, e a gente vê que é uma discussão sem muito fundo, na verdade, uma discussão até que inútil, por quê? Porque a situação já é resolvida pela própria Constituição Federal. O Pacheco, neste caso, tem razão em sequer receber um ofício ou receber uma reunião para tratar desse caso porque a questão é inegociável. A Constituição já diz como é que funciona o trâmite da medida provisória depois de ser enviada ao Congresso Nacional. Para a gente entender, toda medida provisória passa a entrar em vigor já de imediato e é enviada ao Congresso Nacional que deve votar a medida provisória, se ela se converte em lei ou não, se ela se torna definitiva ou não. E há muitos anos, há décadas inclusive, a gente já tem um sistema que quando esta medida provisória chega no Congresso Nacional, há a formação de uma comissão mista, ou seja, com parlamentares do Senado e da Câmara dos Deputados com o número de 12 parlamentares de cada uma das casas. E ali há uma votação que depois é enviada para o pleno de ambas as casas, Câmara e Senado. Com o advento da pandemia e com as peculiaridades desse tempo de urgência, de emergência que a gente passou, a gente teve uma medida excepcional nas medidas provisórias que era um trâmite mais célebre, mais rápido, que não passava pela comissão mista, mas que era enviada diretamente para a Câmara dos Deputados, que está valendo até hoje. Essa medida é excepcional. A Câmara vota, depois vai para o Senado, se tem alguma emenda, volta para a Câmara que dá a última palavra. É claro que a Câmara dos Deputados gostou muito disso e agora não quer mais abrir mão dessa situação de excepcionalidade. Até há uma discussão de uma proposta alternativa de retornar, sim, à comissão mista, mas com um número maior de parlamentares da Câmara, ou seja, com mais deputados, porque no Senado são 12 e porque aqui na Câmara, que tem muito mais deputados que senadores, seriam também 12, mas essa proposta não tem fundo algum porque não deve ter essa proporcionalidade justamente porque o sistema brasileiro é bicameral. Não importa quantos parlamentares, importa, neste caso, quantas casas, são duas que devem respeitar, sim, o número de 12 para um lado, 12 para outro. O Pacheco tem muita razão nesse caso, o Lira está esperneando, na verdade, porque quer mais poder e ele provavelmente não vai ter êxito neste pleito.